Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar a respeito da economia da Sérvia. Então vamos começar mostrando o mapa do país. Então vocês podem ver que ela está ali ao sul da Hungria, faz fronteira também com a Macedônia do Norte, com o Monte Negro, com a Bulgária e com vários outros países. Nesse gráfico nós podemos ver o PIB do país, então podemos ver que ele vem aumentando ao longo do tempo. Já nesse gráfico nós vemos a taxa de juros paga pelos títulos desse país. Mas podemos ver que essa taxa de juros vem diminuindo ao longo do tempo e que atualmente é de 5,75% ao ano. Nessa imagem nós vemos a dívida do governo da Sérvia em relação ao seu PIB. Podemos ver que esse endividamento vem diminuindo e que atualmente é de 56%, o que não é um endividamento tão alto assim. Nesse gráfico nós temos o PIB per capita do país e podemos ver que esse PIB vem aumentando ao longo do tempo. Já nessa imagem nós vemos o PIB ano a ano do país, então podemos ver que ali em 1999 houve uma queda nesse PIB, em 2008, 2009 outra queda, 2014, 2015 e 2020 houveram outras quedas. Nesse gráfico nós vemos o desemprego no país, podemos ver que esse desemprego vem diminuindo e atualmente é de 9,2%, o que é um desemprego alto. Já nessa imagem nós vemos a população do país. Podemos ver que em 1996 ela era de aproximadamente 7,6 milhões de habitantes e atualmente é de 6,8 milhões de habitantes. Nesse gráfico nós vemos o gasto do governo da Sérvia, podemos ver que ele vem aumentando ao longo do tempo. E nesse gráfico nós podemos ver o par dólar americano e dinar sérvio. Nós podemos ver que o dólar americano vem se valorizando ao longo do tempo frente ao dinar sérvio. Já nesse gráfico nós vemos a balança comercial do país e podemos ver que o país historicamente importa mais do que exporta. E o que a Sérvia exporta? Ela exporta principalmente milho, fio isolado, motores elétricos, cobre, pneus de borracha, carros, celulose, produtos de limpeza e também tabaco. E a Sérvia importa principalmente carros, petróleo, medicamentos, equipamentos de transmissão e fios isolados. E a Sérvia exporta principalmente para a Alemanha, Itália, Bósnia, România e também para a Hungria. E ela importa principalmente da Alemanha, China, Hungria, Itália, Turquia e Rússia. Bem pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais a respeito da economia da Sérvia. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.